Fala refrigerista, tudo bem? E hoje novamente aqui do Centro de Treinamentos da Fujitsu em São Paulo hoje com o meu amigo Adriano Marizias Que prazer, hein, meu amigo? O prazer é meu! O Leandrão e o Geraldo aqui Eles vão passar pra vocês aqui diversas funcionalidades que a gente pode ter com esse cara aqui, ó o Service Tools, pra facilitar a nossa vida Primeiramente eles vão mostrar aqui o funcionamento do equipamento o Geraldo vai contar aqui da rampa do compressor, umas coisas bem bacanas e depois vão simular alguns erros pra vocês entenderem aqui o quanto essa ferramenta pode ajudar a gente em campo Maravilha! Vamos lá? Maravilha! Essa é uma ferramenta, é um software bem pequeno, né? Que faz a leitura do equipamento Então a gente vai mostrar na prática, ligando o equipamento a funcionabilidade dele O que nós temos aqui? Temos todos os parâmetros de funcionamento do equipamento Temos aqui a rotação do compressor A rotação da válvula A abertura da válvula de expansão Temos as temperaturas externas A rotação, a temperatura do compressor A tensão que sai para o compressor E aqui também a gente vai informar sobre o código de erro Quando apresentar Então todos esses parâmetros Geraldo, põe na tela ali o gráfico pra gente Lembrando pessoal, que o Leandro comentou dos parâmetros aqui A gente consegue ver esses parâmetros também em gráfico Tá? Esse software de monitoramento Ele consegue gravar até 120 horas de funcionamento Dado o equipamento Então você monitora até 120 horas Aqui está mostrando a frequência do compressor Aqui também a rotação do motor ventilador A válvula de expansão eletrônica Ela não precisa estar aberta 100% Tá vendo? Aqui ela está No caso desse equipamento É até 480 pulsos E está mostrando que aqui a temperatura descarga Eu consigo também pessoal Fazer a modificação aqui Se essa temperatura descarga Eu consigo modificar aqui Vamos colocar a corrente do equipamento Na verdade é a temperatura setada aqui E a corrente está aqui Deixa eu pegar a corrente aqui E put current Aqui ó Essa é a corrente do equipamento Essa é a corrente do equipamento Certo? Legal também que você consegue ver a rampa do compressor No momento que ela parte Está vendo? Ela não parte que nem aquele pico Ela vai escalonada Aí se fala do inverter Que o compressor não parte do pico Exatamente Maravilha Vamos fazer uma simulação de controle do dia Essa aqui a galera pede né? Vamos Então a gente vai desligar rápido o equipamento Porque a gente não deve Marizinha por favor Dá esse recado para a galera Galera ó Tem um amigo nosso que sempre comentou Que o notebook tem que andar com o técnico E ó E esse amigo é esse aqui ó Como é que você fala? Há muitos anos já eu falava Que todo mecânico um dia Vai ter essa ferramenta aqui O notebook No meio da mala E cada vez mais essencial Não só para a VRF Que é a nossa já há muito tempo Mas também Para um Um highwall unitário Então Por que não facilitar a nossa vida né? E todo mundo já sabe Tenho certeza que você já faz isso em casa Toda vez que você vai atuar na placa Você desliga E desenergiza a placa Para não ter problema de choque Tá bom? Então vamos desligar aqui Dá um tempinho no relógio Do funcionamento E vamos simular um erro para vocês Tá bom? Voltando aqui Depois da máquina desligada Esperamos um tempo Desnervelizando Agora nós vamos mostrar para você Qual é o código de erro Que a máquina apresentou Vamos lá Helardinho? Claro Essa é a importância também De falar A máquina está em alarme Código de erro Você pode ver por aqui Em alarme Porém Como a gente simulou esse erro Estava funcionamento Nosso service tool Aqui está mostrando aqui O compressor O sensor T do compressor Realmente Se você ver aqui Na placa Aqui ó Foi tirado O sensor Do compressor Certo? Lógico Cara Esse é um diferencial Muito bom Para quem está em campo Claro Quem não tiver Vai olhar No nosso aplicativo De código de erro Através Desse aplicativo Você vai conseguir resolver Também esses problemas Ok? Qual que é o nome do aplicativo? Qual que é o nome do aplicativo? Mobile Technician Ah Então vai lá no Mobile Technician E vai procurar As sete piscadas Mais as duas piscadas E oi, não é que bateu aqui na tela? Bateu Bateu Olha que bacana, né? Sete e dois Certo? E vai não conta muito não, Geraldo Isso daí vocês vão contar Só no próximo vídeo Que só Ah, cara Leandro, lhe dá um recado Para a galera Lembrando que a gente precisa Toda vez essa parte Elétrica Procure uma empresa especializada Para realizar a manutenção Dos serviços Ar-condicionado Fugidos Com certeza Ó, já estou dando Spoilerinha Atualizando o programa Mas ó Só no próximo vídeo Tira daí, Marisinha Um abraço Um abraço Até mais Tchau